O que é legal, estamos por aqui na raquinha de rádio, show! Aí, o rádio aí, pode daqui! E o rádio foi aí, rapaz! Aí, o rádio está selado para dar uma voltinha, é caralho! Esse dia aqui no Rio Grande do Mar, a passada do opositor vai descer, vai descer não foi a dificuldade, vai descer não passa a volta, vai descer na mão, vai descer não passa a volta, vai descer na mão, vai descer de lado, desce traga! Valeu, ui! Não, não é! Pá, pá! É Apareceia pra você, péssia da minha garota, vai descer não vai descer não vai descer, vai descer não vai descer na mão! Mas não vai descer prazer, vai descer a dança da manhã, vai descer de lado, vai descer de lado! Obrigado, senhor.